Eu tenho que lembrar que tudo isso aqui começou em 2005 no AgriShow. A gente juntou pessoas, algumas pessoas estão aqui, pessoas das empresas, para motivá-los a se organizarem, porque esse fenômeno de normatização, que hoje a gente chama de exobus, viria e ia tomar conta do mercado. De fato, está tomando conta do mercado lá fora, ainda não chegou aqui no nível que preocupe, principalmente o pessoal da indústria de implementos, mas eles precisam estar antenados, porque agora o processo acontece de uma forma acelerada, então é super importante para eles, portanto, para os clientes deles, normatizar, padronizar, simplificar a relação entre o implemento e o trator. Isso é fundamental. Hoje temos várias indústrias brasileiras que fazem o implemento e temos várias indústrias que fazem o trator. O problema hoje é que eu vou comprar o implemento, eu sou obrigado a comprar o implemento e o sistema para ler esse implemento. Com essa unificação de tudo, você vai comprar o trator já com o leitor e só vai precisar comprar o implemento. Isso facilitaria a vida do homem do campo? Sem dúvida, sem dúvida. É uma repetição de coisas que aconteceu no passado, há muitos anos atrás, talvez duas gerações antes, aquele trator que tinha uma tomada hidráulica e o implemento tinha outra, e aí o agricultor não conseguia fazer acionamento hidráulico. Isso era uma versão extremamente mais simples de complexidade, em termos de complexidade, o que é essa? O implemento, conversar com o trator no nível eletrônico, lá no terminal universal, que a gente chamava de terminal virtual, agora começa a se chamar de terminal universal, que é aquele computador de bordo que vai rodar o software do implemento. Isso é fantástico. Nos próximos anos é uma necessidade e talvez já comece tarde, porque nós no Brasil estamos demorando para aderir a esse nível de adoção. E com relação à empresa, a empresa hoje, com essa unificação, o que a empresa ganharia com essa unificação? A empresa fabricante, a empresa fabricante, ela num primeiro momento é um ônus para ela, porque ela tem que evoluir e para evoluir ela tem que investir, tem que contratar gente ou tem que comprar serviço. Mas num segundo momento ela aparece na vitrine como uma empresa atualizada, com produtos atualizados, com produtos que conversam com os outros e isso facilita enormemente o trânsito dela, principalmente entre as grandes, que são as fornecedoras das fontes de potência, os fabricantes de trator. E isso pode colocar ela também como uma postulante a colocar o produto dela no mercado internacional? Sem dúvida. Mercado internacional e no mercado nacional de forma mais cooperativa com as grandes fornecedoras de fontes de potência, os fabricantes de trator. Claro, o mercado internacional também passa a ser uma exigência, embora a gente tenha uma tendência, vamos reconhecer, a gente tenha uma tendência de falar de mercado internacional de máquinas agrícolas brasileiro, em termos de quantidade, sempre para mercados com um perfil tecnológico igual ou abaixo do nosso. Mas todo mundo, num dado momento, vai estar padronizado, principalmente a partir do trator. e o trator força os fabricantes de implementos a se nivelarem com ele. Jornal TBC Web